Olá, salve, salve! Está entrando no ar, ao vivo, pelo Sinal Digital da TVE, última Estação Cultura dessa semana. Você também pode nos acompanhar pelo nosso site. No programa de hoje, vamos conversar com o bailarino e coreógrafo Paco Gomes sobre a oficina Griolab, Ciência e Ancestralidade, que acontece amanhã aqui em Porto Alegre. Bom, e como acontece toda sexta-feira, temos as dicas de leitura da escritora e editora Fernanda Bastos. E a música de hoje fica por conta de as batutas que fazem show amanhã e domingo na Sala Álvaro Moreira. Bom, iniciamos o programa falando sobre o Griolab e o trabalho que o bailarino e coreógrafo Paco Gomes desenvolve já há algum tempo. O também professor baiano Paco está em Porto Alegre para uma oficina amanhã desse método que mistura influências e, através do corpo, conta histórias e lendas do candomblé no Brasil. Seja bem-vindo aqui, Paco, mais uma vez. Na realidade, o método também serve para falar sobre qualquer transmitir ancestralidade de qualquer cultura, na realidade. Exatamente, exatamente. A proposta de trazer para a matriz africana é que está mais próxima à minha realidade. Eu não iria falar dos vikings, tentando despertar a ancestralidade deles, porque eu não tenho essa propriedade. Então, utilizo o que eu tenho de propriedade como mote para despertar a sua. E é interessante que isso acontece de uma forma... As pessoas se perguntam, por que ciência no meio dessa história? Porque a ancestralidade está totalmente ligada com ciência, não tem como escapar desse caminho. Eu acho que atualmente a gente confunde muito descendência com ancestralidade. A ancestralidade é o tronco comum. Descendência é o que vem depois da geografia, do clima, dessa separação de mais melanina, menos melanina. Mas a história é a mesma. Eu tenho essa ideia que a história é a mesma. Como resgatar isso cientificamente? Nosso primeiro papo, eu falei sobre a bainha de mielina, lembra? Hoje eu insiro a iricina, que são hormônios que todo mundo tem, todo mundo aqui no estúdio tem, e que te liga a sua ancestralidade a partir do dia de estímulos. Como, por exemplo, eu uso um exemplo muito simples, que é o seu nariz está no meio da cara, como o dela está no meio da cara, como o dele está no meio da cara, como o dele está no meio da cara. Os olhos estão fazendo a moldura do nariz. Então a nossa história é a mesma, a nossa ancestralidade é um só, o que confunde suas descendências. O Guilherme vem tentando, nesses 10 anos, não provar essa teoria, mas está tentando dinamizar um pouco mais essa opinião que a ancestralidade é um tronco comum, e as descendências é que bifurcam esse tronco. Então parte também de uma ideia de uma memória do corpo, uma memória comum que o próprio corpo tem também, e trabalhar esses aspectos culturais, contar através desse corpo. Exatamente. Afinal de contas, um corpo sem alma é um cadáver, e uma alma sem corpo é um fantasma. Não existe um sem o outro. E o corpo é a nossa antena, cara. É a nossa única realidade de conexão universal. É o corpo. E esse estudo começou fora do Brasil? É. Começou na Universidade de São Francisco, na Universidade Estadual de São Francisco, há 10 anos atrás, com estudantes problemáticos, estudantes que não tinham noção da identidade cultural deles próprios. Eram chineses que queriam ser negros, negros que queriam ser brancos. O método começa como forma de resgate dessa rapaziada. Bom, e falando também na questão da dança afro, também tem mais uma vez o apoio da Companhia de Dança do Daniel Amaro. Ah, não, o Daniel Amaro é assim, eu chamo, o Daniel Amaro hoje ele é um dos mentores do Grill Lab. Ele fez o curso, ele é licenciado para dar o curso. Ele tem a formação do Grill Lab, ele foi para a Bahia, fez a formação lá. Eu fiz a primeira formação aqui no ano passado, mas ele está sempre assim, ele sempre me chama para trabalhar. Era para ele estar aqui, na verdade. Então, mais uma vez, o Paco chegando a Porto Alegre. O pessoal que já teve alguma iniciação já no Grill Lab, e no outro momento agora vai aprofundar um pouco mais nessas dinâmicas, nessas ideias, nessas teorias e também nessa prática de dança, ciência e ancestralidade. Amanhã, das 9 da manhã até a 1 da tarde, no Casinha K ponto, na rua Olavo Bilac, 714. Inscrições podem ser feitas no local, na hora, chegando um pouquinho mais cedo e te inscrevendo para participar dessa oficina aí. Paco, mais uma vez, satisfação em te encontrar aqui. E até a próxima. Bom nível de novo, meu irmão. Voltando, Rio Grande do Sul, passo por aqui sempre. Pronto. Bom, amanhã e domingo, na Sala Álvaro Moreira, as tubas exploram as sonoridades acústicas e a essência da terra e da madeira. O espetáculo tem como tema a obra Mugido, da poeta Marília Cosme. E a gente confere agora uma música, na sequência a gente conversa com elas sobre isso, e sobre esse espetáculo e sobre como acontece esse cruzamento da literatura com a música delas. Por favor, com você, as tubas. Nasso flor, me torno pedra Exigência de ser forte Não há sul e não há norte Que destinem minhas ideias Nessa terra de senhores Planto e colho o recomeço Vai e vende uma história Que sempre remarca o preço Já nasci no contratempo da costela do Adão Não bradaram liberdade Fui escrava da opressão Paria um povo retumbante Que gritava por fogo Padecia aos olhos deles Voltei das brasas A lutar de novo Quis um dia o silêncio Pra no peito Pra no peito um descanso Mas a paz eu não alcanço Se a palavra não gastar Talvez só o que resta No paradeiro do mundo Calar meu choro profundo Já nasci no contratempo da costela do Adão Não bradaram liberdade Não bradaram liberdade Fui escrava da opressão Paria um povo retumbante Que gritava por fogo Padecia aos olhos deles Voltei das brasas A lutar de novo Também brotei do ventre da pampa Fiz minha pátria em toda a terra Não resumi minha guerra Aio na larga distância Sobrevivo na tal circunstância Sou do tipo que não anda só Juntos meus cacos afasto o pó Muito tenho que andar Pois renasço a cada manhã E como o grito dos tarrãs Estou presente Não vou me calar Estou presente Estou presente E as tubas seguem conosco Daqui a pouco a gente fala sobre o espetáculo Mugido com sessões no sábado e no domingo Agora nós vamos às dicas literárias Da jornalista e escritora E editora Fernanda Bastos Já que a gente tem um certo link literário Já musical Com o livro está aqui nas minhas mãos Daqui a pouco as gurias vão falar um pouco mais Sobre o espetáculo e também Sobre as referências que estão no livro Mas a Fernanda tem outras dicas E outras referências musicais E literárias para nos dar Além dessa Que é uma referência também Mugido da Marília Flor Cosby Uma escritora aqui da nossa terra Maravilhosa E que bom que está tendo esse espetáculo Com as tubas Então a gente está super bem representado Hoje em termos de literatura Mais ainda E bom Para seguir falando de mulheres fortes Eu queria Dar uma Relembrar uma notícia Que está circulando pela cidade Bem importante Que é esse recebimento Para essa iniciativa Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Da URGS Que vai conceder o título de Doutora Honoris Causa Para Elza Soares Essa cantora que já tem aí 80 e muitos anos A gente não sabe ao certo Se fala que é 81, 87 Tem uma certa mística Com relação à idade dela Mas o importante é que ela está Produzindo há muito tempo Pelo menos aí Desde os anos 40 Ela se apresenta Teve aquela apresentação Que é já histórica Um episódio bastante relevante Da vida dela Na qual ela se apresentou Lá E o Ari Barroso perguntou Na Rádio Tupi De onde ela vinha Uma menina Cantando com aquela força E ela disse que vinha do planeta fome Falando por muitos brasileiros Que naquele momento De muitos discursos Sobre industrialização e tal Ela denunciou um Brasil Que era da maioria das pessoas Mas que não costumava ser tão revelado E é esse o tipo de trabalho Que ela vem fazendo Que tem sim muitas conexões Com a literatura Que aparece também nos trabalhos Para a gente pensar Da Lia Vieira De várias poetas negras E mulheres como um todo Essa representação da mulher Que ela vem trazendo No trabalho dela E houve toda uma movimentação Lá dentro da URGS Especialmente por meio Do Instituto de Artes As professoras Celina Alcântara E Luciana Pras Trabalharam Fizeram todo um dossiê Que foi levado a outros professores Que também encamparam Essa premiação Esse reconhecimento Melhor dizendo Não é uma premiação É um reconhecimento Para a Elza Soares Que vem num momento Bem importante também Porque ela está lançando Uma biografia Escrita pelo jornalista Zeca Camargo E aí vem a dica do livro também Essa biografia Vai retratar justamente Essa vida da Elza Soares Eu falei um episódio Que eu acho super interessante Mas, bom, há pouco A gente teve aqui Uma apresentação Dentro do palco diretório Do musical Elza Que também trazia Momentos da vida dela Muitos altos e baixos Momentos de reconhecimento De esquecimento Várias violências Que ela sofreu A pobreza O relacionamento Com Garrincha Então, só dando Uma passada por cima Dá para ver Que é uma vida Muito interessante E que está Então nessa biografia Essa A concessão Dessa homenagem Dessa Desse reconhecimento Dela Vai ser concedido No domingo Às oito da noite Lá na URGS Os ingressos O pessoal está super empolgado Agora, mas os ingressos Já acabaram Não é possível Vai ter depois Uma conversa dela Com o José Miguel Wisnik Eles vão abordar temas Das obras deles Ele como músico Escritor também Vai fazer uma conversa Com ela E depois disso Vai haver Esse autógrafo Nessa sessão de autógrafos A Livraria Baleia Que é uma Livraria já muito Vinculada com essas escritas Narrativas de mulheres Vai estar lá Promovendo então Essa sessão de autógrafos Desse livro Editado pela Leia E assinado pelo Pelo Zeca Camargo Mas a Elza Soares Como é retratada Vai estar lá Então Concedendo esses autógrafos E quem não Não conseguiu Esses Esses ingressos Para participar Dessa Concessão Da homenagem Para ela Pode ir no show Que ainda tem ingressos Já está Acho que no terceiro lote O show da Elza Soares Acontece no sábado Ali na Opinião Às oito da noite Então dá para conseguir Os ingressos E conferir o trabalho Dela também Então essa É a nossa dica De literatura Numa semana Que foi muito musical E só para Fazer um adendo Para quem não conseguir Ir ao show E não conseguir Estar lá Na cerimônia Da Elza Soares Pode adquirir o livro Também que está Para uma própria baleia Ou em outras livrarias Também E conhecer um pouco melhor Da história dela Eu falava que a semana Foi bastante musical Na literatura Nos livros Porque a gente teve A maior premiação Em língua portuguesa Que é o Prêmio Camões Concedido ao Chico Buarque Que claro Tem uma produção literária Vários romances Peças de teatro Que ele escreveu Em parceria também Com parceiros Mas é claro Que o grande patrimônio Que a gente geralmente Atribui a ele É o trabalho musical Então é importante A gente ter Esses momentos De vincular Tanto a poesia Quanto a prosa A esses movimentos musicais Porque realmente Estão muito mais próximos Do que as vezes A gente pensa Então foi importante Esse reconhecimento também E a gente registra Então duas pessoas Ícones da nossa música Pessoas que enfrentaram Muitos movimentos Contrários A sua arte livre E que recebem Reconhecimentos vales E que aqui a gente Aproveita o momento Para lembrar E para dizer para as pessoas Que uma dica É conferir Essas pessoas Que vão aí Palmilhando os caminhos Para as novas gerações Outras pessoas Poderem produzir Também no nosso país Super representativos Para o momento Que a gente vive também Sempre muito importantes Na luta pela democracia E para a gente Pela livre expressão Lembrando que o Antônio Rolfo Esteve aqui Conversando conosco Antes de ir Para a cerimônia De premiação Porque ele fazia Faz parte do júri Então vamos ver O Antônio Rolfo Estiver vindo aqui Seja bem-vindo A voltar ao programa Falar um pouco Sobre os bastidores Do Prêmio Camões Mas isso a gente vai ver Se a gente acerta Na sequência Fernanda, obrigado Pela tua presença Obrigado pelas dicas Um bom fim Já todo mundo Práticas Para o próprio final de semana Também Muita coisa para ler Então até semana que vem Fernanda Bom, a gente vai agora Para um rápido intervalo Antes eu tenho Algumas dicas também No domingo A partir das quatro da tarde Tem a apresentação Do espetáculo ao ar livre De bonecos De luva Do grupo Trupe de Trapo Bom, na Praça João Paulo I Na Vieira de Castro Outra dica É que inicia Amanhã O Seminário Internacional Performance Cena E Contemporaneidade A programação Completa Do evento Que marca os 15 anos Do núcleo De experimentação E expansão Da linguagem cênica O grupo Nielic Pode ser conferido Pelo Facebook Agora sim A gente faz Um pequeno intervalo Rapidinho De volta Com mais música Das Tubas Estação Cultura De volta A presença indígena No estado É tema Da mais nova exposição Do projeto Mês a mês Na história Do memorial Do Rio Grande do Sul Com entrada gratuita A mostra Índios no Rio Grande do Sul Uma história De lutas Dificuldades E resistência Traz documentos Do século XVIII Sobre as relações Com os povos Originares Entre passado E presente Ações Que se repetem Aqui Nessa marcha Exatamente Com essa palavra De ordem Justiça A gente vai levar O conhecimento Ao mundo Do que vem Acontecendo Com os povos indígenas No nosso país De acordo Com o IBGE Há cerca De 900 mil Índios No Brasil Divididos Em 305 Etnias O crescimento Dessa população A partir dos anos 70 Aumentou Os desafios A transformação Social Enfrentada Por eles Ainda não É bem Compreendida Entre as Consequências Do passado Colonizador E o presente A história Tem papel Não apenas De registro Mas de justiça A história A historiografia Ela não tratou O índio Com justiça Mas como a historiografia E a história São muito dinâmicas E ela depende Dos seres humanos Cada vez mais Essa situação Se modifica Para essa modificação Projetos como O do Arquivo Público Do Estado São essenciais Proporcionar Para as crianças Para os adolescentes O acesso E o manuseio A leitura De fontes primárias E mostrar um pouco Do que é o trabalho Do historiador Tentar contextualizar Esse trabalho Demonstrar Que o trabalho Construído pelo historiador Ele não vem Da cabeça do historiador Ele vem de documentos Documentos e imagens Do século XVIII Comprovam Que houve resistência Mas na voz De quem tomou a terra A opressão prepondera No relato A descrição De um vigário Ao chegar em um aldeamento Pela primeira vez Que ali cheguei Fui recebido Pelos índios De muita má vontade E julguei mesmo Que seria assassinado Documentos que a gente tem aqui São documentos Do Estado E sim Tem a visão Desses indivíduos E esse é um intuito Do mesmo a mesma história Entende? Não legitimar Essa fala deles Pelo contrário É uma forma de denúncia Mostrar ódio Era assim que as coisas Funcionavam naquela época E é assim que esses indivíduos Viam os nativos Dessa terra A equipe responsável Pela mostra Também se surpreendeu Com alguns registros Como o livro Em que os nomes indígenas São substituídos Por outros em português A cultura perdida Que não tem registro próprio Também está expressa Nos relatos Destes arquivos Que são documentos De Estado Do poder Aparecem nos documentos O quanto eles criticam A cultura O quanto eles acham Uma cultura grosseira Atrasada E a compreensão O esforço de compreensão Que eles fazem Dessa cultura Não é para compreendê-la Mas para utilizá-la Para instrumentalizá-la Índios no Rio Grande Fica em cartaz Até o dia 31 de maio No Memorial do Rio Grande do Sul Belos, belos Pelos cabelos negros Como a noite Abrotou Pelos poros Imploro deixar Despontar Pelos 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 poros Pelos poros O simplório está Sem se cortar Sem se raspar Sem se rasgar Sem se arrancar Pelos 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 cabelos Negros como a noite Abrotar pelos poros Imploro deixar Despontar Despontar pelos 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 poros O simplório está Sem se cortar Sem se cortar Sem se raspar Sem se rasgar Sem se rasgar Sem se arrancar Sem se arrancar Pelos pelos Negros como a noite Abrotar pelos poros Imploro deixa as minas Despontar Pelos pelos poros O simplório está Sem se cortar Sem se cortar Sem se cortar Sem se raspar Sem se rasgar Sem se arrancar Sem se arrancar Pelos pelos O espetáculo O espetáculo As Tubas Apresentam o Mugido É inédito E reúne música Dança e poesia Que acontece justamente A partir do livro Mugido Da poeta Marília Cosby Está aqui o livro Na minha mão Meninas, vamos falar um pouco Sobre esse espetáculo E a concepção dele E tem muito a ver Com a concepção do grupo Na realidade Sim A gente conheceu A obra do Mugido Há um tempo atrás E se emocionou muito Com esse livro Porque ele fala Da presença feminina Nessa cultura agropastoril Que tem tudo a ver Com a tradição Regionalista gaúcha E fala sobre Essa empatia Com a natureza A partir desse olhar Feminino Uma empatia E uma alteridade Com as árvores Com as flores Com os animais fêmeas Com as vacas Com as cadelas E aí Em poesia A gente Ficou muito tocada Por tratar esse tema A Marília Com grande conhecimento Ela também é antropóloga Particularmente Tu que tem uma pesquisa Já direcionada A esse caminho Sim, total E a Influência E as Gurias Também mostrei O livro para elas Da Marília E acho que todo mundo Também sentiu Fortemente o livro Porque a gente vive Num estado Onde essa cultura Está muito presente Cultura agropastoril Cultura patriarcal E aí a gente resolveu Trazer Trabalhar esse livro Essa temática No espetáculo Também vai ter Outras releituras De músicas que conversem Com essa narrativa Também músicas nossas Tem duas músicas Que a gente compôs Que até a gente Vai tocar daqui a pouquinho Uma delas Que a Mariana compôs Também do poema Do Mugido E também tem um Espetáculo multiartístico Tem a dança também Que a Emily faz parte Pois é Não estão aqui Com vocês A Emily Borghetti E a Giovanna Mottini Isso E a Emily traz Essa influência da dança Ela é bela ora Flamenca E também já De uma forma Desconstruída também As coreografias Que ela traz Tendo essa temática Também toca o bumbo legueiro As castanholas E é isso A gente tem muitas surpresas Nesse novo espetáculo Espero que Todo mundo vá lá Bom, falando da questão Da musicalidade Vocês Juntaram o grupo Cada uma de vocês Tem um trabalho Que desenvolve Como musicista Mas o grupo Acaba direcionando A musicalidade Dá pra dizer exatamente Que ritmos Vão sendo compostos Vão ser apresentados De que forma Essas músicas Enquanto elas estão No formato música Elas são apresentadas Dá pra dar um caminho por aí Como é que funciona, meninas? Eu acho que a gente pode falar Da temática E da instrumentação Acho que é isso Que a gente pode dizer A Giovanna Mottini Que não está aqui Toca violão A Emily Como a Clarissa falou É baila ora Toca castanholas Bombo legueiro A gente tem contrabaixo Violino, coelho, teclado, flauta São muitas sonoridades Eu não sei se a gente Teria como definir Algo Assim mais Em termos de gênero Ou estilo musical A gente passa Por milongas Chacareiras Ritmos que são considerados Regionais Muitas vezes de forma Desconstruída Com harmonias um pouco Não convencionais Daqui a pouco Entra uma influência pop No meio do repertório É uma coisa Bem Do momento É E esse espetáculo Tem a diferença também Que a gente No espetáculo convencional A gente faz uso De bastantes sons eletrônicos E esse vai ter uma sonoridade Mais acústica Mais da madeira mesmo Para retomar essa relação Mesmo com a estética Que o livro traz Pois é, Guedes É justamente isso Partido de uma ideia De uma coisa mais orgânica Mais próxima Da terra Construindo essas relações Também Para o espetáculo Todo ele pensado Dentro da temática Tudo construído Inclusive você tem figurinos novos Para esse espetáculo também É É No espetáculo Normalmente a gente usa preto E agora a gente veio Para os tons terrosos Um pouquinho Excelente Então, Clarissa Morena E Thaís Obrigado pela presença de vocês Aqui, certo? Obrigada Então, lembrando Que o espetáculo As Tubas Apresentam o Mugido Da Marília Flor Cosme É amanhã e domingo E tem duas sessões Nesse final de semana Sábado e domingo Sempre às 20h Na Sala Álvaro Moreira Aqui no Centro Municipal De Cultura Na Avenida Érico Veríssimo Número 307 Vou devolver o livro aqui Para que vocês possam fazer A próxima música Que tem intervenção poética também E o Estação Cultura de hoje Fica por aqui Desejando a todos Um ótimo final de semana E lembrando que a gente volta Na segunda-feira A partir das 2h da tarde Durante o final de semana Tu pode rever Alguns programas Que tu ainda não viu Ou buscar as coisas Que tu gostou Na nossa playlist Lá no canal da TVE No Youtube E hoje à noite A gente ainda tem Uma representação Às 9h30 Então com vocês Agora as tubas E bom final de semana a todos Obrigado Grias Obrigada E vou virando outra coisa Por favor Feito ao cu do mundo Ronto pliegues por segundo E vou virando outra coisa Dentro do espaço Virado em roupa suja Ronto pregas por descuido Lavo saia Lavo saias feito casas Lavo saias feito casas Lavo pregas por querer E vou virando outra coisa Um furunco se abre entre as pernas E se fecha ao entardecer E se fecha ao entardecer E se fecha ao entardecer E vou virando outra coisa E vou virando outra coisa Vou virando outra coisa Vou virando outra coisa E vou virando outra coisa